Eu estou bem seguro nesta casa Minha viola é resto de uma feira A minha fome morde o seu retrato Brindando a morte em tom de brincadeira E amanhã, mais vinte anos Desfilados na avenida Arranha céu, ave noturna No circuito desta ferida viola Vinte fracassos em mudar de tom Vinte morenas para desejar Vinte batidas de limão Eu estou bem seguro nesta casa Comendo restos nesta quarta-feira Minha viola toca seu retrato Cantando a morte em tom de brincadeira E amanhã, mais vinte anos Desfilados na avenida Arranha céu, ave noturna Viola toca ferida Viola na velha brincadeira Viola, vinte morenas para desejar Vinte certezas nesta mão E amanhã, mais vinte anos Desfilados na avenida Arranha céu, ave noturna E amanhã, mais vinte anos Desfilados na avenida Velha brincadeira Viola, vinte morenas para desejar Vinte certezas nesta mão Música Música